Existem dois regimes importantes de previdência social no mundo, tá certo? Você tem um regime de capitalização e um regime de repartição. Qual é a diferença entre esses dois regimes? Vamos falar sobre o regime de repartição. O regime de repartição é um regime em que os trabalhadores que estão na ativa hoje financiam as aposentadorias, os trabalhadores já estão aposentados. Ou seja, é um regime que exige solidariedade entre gerações. Uma geração que está trabalhando financia a aposentadoria da geração que já trabalhou no passado, que hoje está aposentado, que quando ela estava trabalhando ela financiava a aposentadoria da geração anterior. Ou seja, é um regime solidário, tá certo? Esse é o regime que o Brasil adota hoje. Qual é o problema desse regime? O problema desse regime é que a população do mundo está envelhecendo muito rapidamente. O caso do Brasil é absolutamente excepcional. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 107, 8 pessoas nativas para cada inativo. Daqui a 40 anos nós vamos ter aproximadamente dois trabalhadores nativas para cada inativo. Ou seja, hoje você tem sete pessoas que contribuem para a Previdência Social para financiar a aposentadoria de cada inativo. Daqui a 40 anos nós vamos ter só dois trabalhadores para financiar a aposentadoria de todos os inativos. Vai ficar muito caro. Isso significa o seguinte, que esse regime paulatinamente vai ter que ser mudado. Muito provavelmente nós vamos tentar, vamos ter que partir para um regime de capitalização, que é o outro tipo de regime de Previdência importante e que vai ser certamente o que nós vamos ter que trabalhar.